Oh my god, eu tô começando a achar que eu vou morrer Ai, morri E aí galera, beleza? Aqui quem fala mais, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu tô aqui no... Dragons, galera Dragons, Dragons, Dragons Galera, esse minijogo de novo aqui no canal Tá? E vai começar agora, eu vou aproveitar e nem vou dar um corte no vídeo Vamos lá direto pra esse minijogo Foi aquele que eu ganhei da última vez Vamos ver se a gente ganha de novo Esse aqui parece ser o mesmo mapa, pelo que eu lembro Eu não sei aonde ficar Acho que eu vou pra essa casinha aqui Olha aí Desculpa galera, calma aí Bem melhor assim, sem um barulho tão alto Ah, errei Quase, por causa desse erro bonito que eu dei Já era Oh my god Eu tô começando a achar que eu vou morrer Ai, morri Tá bom galera, vamos pra segunda rodada, já bom Ok galera, estamos de volta aqui Nesse segundo mapa aqui Eu já sei o que eu devo fazer Tô zoando, eu não sei o que eu devo fazer Ficar aqui em cima não é muito bom, eu acho Eu queria fazer um negócio que ia ser muito difícil Ficar aqui Se bem que é melhor ficar aqui em cima mesmo Não tem muito lugar pra ficar Ai meu deus É muito difícil o dragão de pegar aqui cara Ficar quieto cara Ui, que medo. Ai meu Deus, olha a água. Colega, por favor, não atrapalha não. Ah, tô no top 5, tá bom. Tá, tô em segundo pelo menos. Ganhei, ganhei, galera. Ganhei, vamos pra segunda rodada e eu já volto. Ok, estamos de volta pra terceira e última rodada, galera. Eu não sei porquê, mas só tem dado três mapas, ou dois, não lembro. Não sei porquê, só tem dado pouco assim. Ah, vai fechar? Mané. Que mané. Ai, caralho. Que susto, os caras ficam me dando. Pronto, tô a salvo. É melhor eu fazer isso aqui. Ai. Que susto que esse dragão me dá. Ai meu Deus do céu. Puts, cara. Eu saí de lá porque se a gente caísse, ia cair lá pro precipício do inferno. Pelo menos aqui, eu já tenho terra firme. Terra firme, sou o descobridor. Isso, mata todo mundo. Ai não. Eu torcendo pra matar todo mundo, eu mesmo morro. Coisa feia. Então é isso, galera. Fizemos duas horríveis partidas e uma boa, que foi a que eu ganhei. Mas, então é isso, galera. Se gostaram desse vídeo, pra apoiar aí, clique no gostei. E adicione os favoritos pra ajudar na divulgação. Então é isso, um abraço e valeu, galera. Tchau, 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 tchau.